Meu guri, não preciso de motivos pra me apaixonar E mesmo assim, tu me deu um milhão Meu guri, não precisa de palavras pra me ensinar Roubou minha paz e deixou uma maior no lugar Meu guri, obrigado por me ajudar a entender O amor que eu herdei dos meus pais Meu guri, me deu muito mais do que eu sabia desejar E que agora eu não sobrevivo sem Me deixou enlouquecida E da mentição Me levou ao céu Pra devolver A casa do meu filho, eu tô dando a mão Que enfermei a mão No mérito, no anestesista Preencha esse povo, meu nome de Jesus Já ajeitei uma casinha no meu E tudo do meu mestre em mim, né? Bem, neném, bem, bem Tanto dividir com a tua mãe Meu guri A festa já tá pronta pra te receber Então vem pra... Ei, mamãe, te amo você daí! Ai, meu amor! Ai, meu amor! Ai, meu amor! Eu te amo! Ai, meu amor! Que lindo! Ai, meu amor! Não coloca a mãozinha pra não poder contaminar, tá? Depois você fala. Ai, meu amor! Eu te amo! 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 Tive que aprender a contar até 42 Bem devagar Pra esperar a hora exata de você chegar E mesmo sem te conhecer ainda Posso afirmar Que eu te reconheceria no primeiro olhar Nossas vidas tem o mesmo DNA De nada adiantar e a gente negar Nossas vidas tem o mesmo DNA Agora é aqui Papai, mamãe, você Viu? Papai, mamãe, mamãe Viu? Você foi muito esperado Muito querido É muito querido Viu? É o papai que tá aqui Abriu o olho, bebê É o papai que tá aqui É É É o papai É O nome é meu, seu nome é vida Bem-vinda ao lar Aqui não faltam corações pra te amar Nossas vidas tem o mesmo DNA De nada adiantar e a gente negar Nossas vidas tem o mesmo DNA E agora uma parte minha vai continuar Sempre quis uma extensão de mim Alguém que eu pudesse ensinar a voar Voa só que voa bem alto Quem viu vovó ou a titia Nossas vidas tem o mesmo DNA E agora uma parte minha vai Agora uma parte nossa vai Continuar